Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Caiu lá ó Que largada ali ó A pretinha aqui ó Ah o cara vai vir no dedo Vai Gocola, protege Gocola Já era! Opa! Que isso! Que largada no rodamento E a pipa ta estranha Porque ela ta parada a pretinha A pretinha A pretinha também Caraca no meu nome Desceram tudo A pica ta pegando A pretinha ta toda Toda A pretinha ta toda A pretinha ta pegada A pretinha também Da um pega, hein! Já tá deu um... Ah, Xepão, sua pipa fácil é, galerinha, é a Xepa. Por isso que estão se atenteando, não estão puxando, entendeu? Essa molecada que eu tô corretando é a Xepa Os outros pra cruzar tá muito distante. E até chegar em mim já cruzaram entre eles lá. Então nós tá judiando a Xepa, entendeu? Porque eles tão puxando a linha dos caras. A linha cai lá e eles rebentam. Então eu tô judiando também. A Xepa aqui é igual gente grande, cara. A Xepa aqui não é criança não. A Xepa é moleque treinado. É, né? É aula. Já era, Xepa. Por que você? É você, irmão. Já era também, Xepa? Já era também, Xepa. Já era também lá. Era sem, Jardim. Deixava na minha linha. Ah, agora eu tô bem. A primeira bela que eu compro mentais que vai embora. Fui, Xepa. Fui, Xepa. Agora eu fui. Encontrei até o Jardim. Filme Jardim. Ai, Jardim. Achei que era da Xepa, Jardim. Dá um salve. O Jardim é da diamante. Eu acho que a pipa dele tava com barriga e tava lá aquele barrigão. A pipa lá. Falei, é da Xepa. Entrei puxando. Por isso que ele não reagiu. Ai, ai. Tá bom, tá bom, chefa. Chefa, judiando da Xepa. O nome do vídeo é judiando da Xepa, certo? Vamos botar outra? Então vamos botar mais uma. Tem um. Não pode ser. É. Tem um. É. 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 Dois. Ai. Ai. Hum. Não só o fio. Fábio rio. Fábio. Fábio rio. O moleque do caralho, Dejair, porra, vai pegar uma biota no bicho. Toma, mano. Eu soube que a rapa não tá boa, mano. Senão não tinha ido. Vem, Charlie, vem, Charlie. O Gerardo apoiou o vulto. Hoje apoiou. Mas barulho disso não, só pra Jorri. Para, né, velho. Você me cortou? Pronto, mano. A largadinha válvula que perdeu. Você me cortou. Pra quem me cortou foi Jorri. Vai. Vai, três, dois. E aí, galerinha. Tranquilidade? Beleza, chefona? Finalizando mais um vídeo. Hoje a gente soltou o pipa com essa galera show de bola. O Hudson da Bad Boys, os parceiros dele. Vem que tem, galera. E o Charlie e os irmãozinho dele da NASA. A equipe de NASA também. Estamos juntos. É muito poder. É uma família, galera. O Morel tá aqui, ó. Galerinha, o Hudson vai fazer um convitinho rapidinho. E aí, galera. Convite toda quarta-feira, a partir das 15h, no Goiabeiras. Vem que tem. Vem que tem. A criança chora e a mãe não vê. Vem pro X. Vem pro X. Vem pro Relo. Vem pro Cruzo. Alguém quer mandar alguma coisa? Só, lembrando, hein. Campeonato das Crianças, sábado agora, a partir das 8h da manhã. Inscrições no local. Show. E domingo, almoço de graça na casa de Sherry pra todo mundo. É, é, é. 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 É, 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 é. É, 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 é. Rapazes e lembres, é a Diamantealkus. Zé Bêêêê! Boa noite! Olha o meu dia! Ai meu dia, meu dia! Bora xarri, bora xarri! Bora xarri, bora xarri! Bona xarri! Bona xarri!